Sem amor não há cristianismo. Salientada por Jesus, corroborada pelo apóstolo Paulo, a capacidade de amar e ser amado dá testemunho do quanto Deus já aconteceu em nós. Filho do Trovão Filho do Trovão Este era o apelido de São João Evangelista quando chegou para participar do grupo dos Doze Apóstolos. A igreja o celebra hoje. A alcunha fazia alusão ao temperamento explosivo do rapaz. Mas depois, com o tempo, passou a ser chamado o discípulo do amor. Reparem que há um itinerário de evolução espiritual que João trilhou ao longo dos anos de convivência com Jesus. O que nos leva a intuir que a verdadeira conversão pacifica o nosso temperamento. A experiência com Deus atinge os traumas que dão ordem de comando à nossa agressividade, ao nosso destempero emocional. Por isso, não podemos falar de conversão sem também falar dos processos terapêuticos que nos tornam pessoas melhores, mais leves, que nos ajudam a controlar a agressividade e a colocar sob custódia a parte do nosso cérebro que nos pede para matar e eliminar os que nos incomodam. Sem amor não há cristianismo. Salientada por Jesus, corroborada pelo apóstolo Paulo, a capacidade de amar e ser amado dá testemunho do quanto Deus já aconteceu em nós. Posso ter todos os dons do mundo, os mais bonitos, mas se eu não souber amar, eu serei como um sino que faz barulho, mas não constrói fraternidade, não contribui para que o mundo seja um lugar melhor. Amém. 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 Amém.